Fala, galera! Professor Henrique Duarte com mais uma dica de um minuto para melhorar o seu inglês. Dica de hoje, palavras naive and innocent. Bom, geralmente, para como se trata de uma pessoa ingênua ou inexperiente, a gente pode usar tanto naive quanto innocent. Então, por exemplo, that kid is naive. Tipo, tem sentido de... não sabe de nada, inocente. Esse inocente, geralmente, é o naive, tá? A palavra em inglês, innocent, é mais usada para inocente de um crime, por exemplo, ou de uma acusação. So, Jack is innocent. He didn't commit the crime, por exemplo. Essa é a dica de hoje. Espero que tenham curtido. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, Inglês em um Minuto no YouTube, Smart English Solutions no Facebook e Professor Henrique Duarte no Instagram. Forte abraço e bons estudos!